Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Persona 5 Royal, episódio número 262 E bem, eu não posso fazer nada hoje né mano, ok, vamos meter o pé para a cama, vamos parar o dia por aqui, ir para a cama, bora Então, é, o Morgan não vai deixar a gente fazer nada, mas faz parte Kasumi, a Mami Sampaio, me desculpe por mandar uma mensagem tão tarde A bateria do meu celular finalmente recarregou, então eu queria falar com você enquanto eu ainda podia Você não tem que ser tão educada, posso voltar para a cama? Você não tem que ser tão educada É somente a coisa decente a se fazer Eu somente queria agradecê-lo por hoje Me desculpe, é, me desculpe que, é, me desculpe que, é, me desculpe que gratidão é tudo que eu posso oferecer para você no momento Eu definitivamente irei compensar isso para você eventualmente Ele está aí esperando, não se preocupe com isso Não, por favor, está bem Eu terei meu celular arrumado o mais cedo possível Por favor, deixe a Morgana Senpai saber também De qualquer maneira, eu espero que tenha uma boa noite Ok Se somente a Shizawa fosse juntar os adores fantasmas Que pena Não há nada que podemos fazer Talvez pudéssemos pedir ela de novo Não há nada que podemos fazer É, nós não deveríamos pressionar isso, o assunto Então, como iremos falar isso para os outros? A gente precisa? O comentário de todos costumava ser tão encorajador Mas agora eles estão, na verdade, em meio assustadores É um completo caos O descontentamento público de Okubra cresceu exponencialmente também Você está... como estão as coisas, Haru? Nós estivemos recebendo ameaças anônimas quase todo dia agora Isso é assustador Mas nossa segurança é apertada, então está ok até aqui Eu acredito que as coisas irão se acalmar uma vez que acabarmos com isso, Haru E... e nós? Nós iremos ficar populares com... e essas coisas de novo? Não nos deixe nos preocupar com isso por agora Eu somente rezo para que as coisas se acalmem Até clame a cara que ia sair do quarto Acho que nós só temos alguns problemas Para lidar Nós ainda temos alguns problemas para lidar Nós poderíamos... Nós poderíamos fazer mais dano em ajudar Se nós levantássemos esse ponto Talvez devessemos ficar quietos sobre Yoshizawa por enquanto Muito provável Até porque no começo do jogo, né? Quando a gente está escapando o próximo palácio, se não me engano Eles não sabem quem é ela, né? Então, e aí? Bom dia Bom dia, Haru Sobre meu pai Não há nada diferente sobre ele ainda Eu não posso fazer nada Eu não sei pensar sobre as coisas enquanto eu estou esperando Coisas como... Isso foi bem? Não precisa se preocupar, relaxe Obrigado Obrigado Eu sei que não adianta ficar ansiosa Acho que eu irei relaxar e cuidar do campo de flores Do canteiro de flores Eu não fui capaz de fazer isso por um tempo Então a gente já libera o social link delas, será? Será que a gente tem que esperar a confissão? Você acha que os adores fantasmas irão fazer a mesma coisa que o CEO? Com aquele CEO como eles fizeram com o nosso diretor? Vamos, eles não irão assassiná-lo Além disso, eu tenho certeza que o diretor se matou Não pode ser Isso foi os adores fantasmas mandando uma mensagem Acorde, pessoa, é hora de pagar Ou algo assim Eu... Mataria para ter esse tipo de poder Duas mensagens Planos para hoje Conversa importante Amakoto Algo importante eu quero falar com você Você está livre agora? Eu posso ter... Tenho muitas coisas a te dizer, Ren Sobre Eiko, sobre mim mesma e outras coisas também E por onde iremos encontrar? Eu preferia que seja na sua casa Por favor? Sim, só... Só deixa eu ler a mensagem da Anna Quais são os seus planos para hoje? Eu estou andando por volta de Chibuya Estou um pouco inquieta Eu estou indo na estação por um tempo Deixe saber se algo aparecer Senhora Ah... Tá Então, Makoto está indo para o Téz E aí Ela vai ter os segundos de despertar Então é que nós temos a Anne A Anne não vai dar rank up By the way Então a gente teria que vir aqui com a Chihaya Para a Anne poder dar rank up Vamos subir então Vamos vir aqui antes Para... Poder, né Gastar esses pontos E eu acho que gravou de novo Por sinal... Não, acho que não Whatever Eu tenho que estar esperto Desenvolvido Mas é bem... Uh... Fortune reading Quero... Fini... Ah, não e esse? Clear, understand... Desenvolvindo o que os seus conteúdos Querem ouvir Ah, tá Ok Eu lembro disso Tá, eu quero uma com a Anne Ter uma leitura Cantando 9, né Ela não tá no 10 Aqui vamos Ok Feito isso Então a gente já pode ir para Makoto 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 Ah, eu tenho aqui Kikuhime Então, só bora Ok Obrigado Eu irei ir para aí Se estiver ok com você, Ren Somente, por favor, espere por mim Vamos lá, então Uh, Makoto Eu finalmente fiz as pazes com o Eiko Eu acho que ela sabia No fundo Do seu coração E vê-lo daquela maneira Ajudou ela A acordar Isso é incrível Seu tapa funcionou maravilhas Estou tão aliviado Isso é incrível É, eu estou aliviada De que ela não foi pega em sua teia Aí, ela me disse que ela parou com o trabalho No momento No momento ela não sabe o que ela quer fazer Mas a diz que ele irá para a faculdade Descobrir as coisas Então, no fim Eiko irá seriamente começar a Focar em seus estudos novamente Eu planejo fazer o mesmo Eu planejo fazer o mesmo Também Você está estressada com as provas De volta aos estudos Pela sua irmã Está estressada com as provas Não, não é isso Não, não é isso Antes de agora Eu não tinha uma visão clara Do que significava Eu estava perdida na vida Mas graças a você Eu finalmente fui capaz de descobrir Meu sonho é me tornar uma comissionária de polícia E é por isso que eu preciso estudar Uma comissionária de polícia? Isso soa difícil Por que escolheu isso? Isso soa difícil Você está certo Eu preciso de um extensivo background acadêmico Histórico acadêmico Há muitos incidentes nesse país Que nunca foram trazidos à luz Aquele host foi um deles Vilões que tem como preso O coração dos fracos Com covardice E métodos legalmente questionáveis Meu pai riscou sua vida Tentando pegar um grupo dessas pessoas Eu não queria perdoá-los Mas eu não serei capaz de erradicá-los Por conta própria Ao invés disso Eu quero ser a cabeça De uma organização Queira destruir O sem lei E ajudar a resgatar As vítimas Não é o sem lei Os bandidos Que objetivo admirável Um incrível objetivo Seu pai estaria orgulhoso Eu espero que sim Essa é a justiça que eu queria Eu também acredito Que iremos continuar Eu irei continuar o legado de meu pai Honestamente É um pouco estranho Que eu descobri O verdadeiro significado Dos meus estudos Fora de meus estudos Obrigado pela sua ajuda Deve ter sido difícil Ser a babada Presidente Da senhorita presidente Convencida Sei lá Não é? Só brincando Mesmo assim Eu estou feliz Que eu pedi a você Eu acho que eu sei capaz De ver um mundo Ainda muito mais diferente Verdade Eu tenho certeza Que eu posso Enquanto eu tiver você Porque eu tenho você Eu sinto um forte Laço com o Makoto Eu was Eu Nanji... Nanji é eu. Nanji, nasceu a luta em um pedaço de dor de morte. A luta de luz é uma espécie de dor, e não cria a alma de uma alma. Nenji, nosceu a luta das suas mãos. Nenji, nosceu a luta de amor de Nanji. 2º Awakening Eu posso sentir o poder dentro de mim crescendo. Não, foi renascido, foi completamente renascido. A persona de Makoto, Johanna, transformou-se em Anath. Nesse caso, eu quero que você pode depender de mim para qualquer coisa que precise. Eu quero que nós sejamos iguais. Sim, senhora. Agora, para sim realizar meu sonho, eu preciso ser aceita na minha faculdade de primeira escolha. Que pensamento engraçado. Estudar para me tornar a cabeça da polícia enquanto trabalhando como uma ladra. É, não é tão divertido, só a gente tome cuidado, ok? Eu irei. O objetivo é o mesmo, depois de tudo. Expor o mal andando nas sombras das trevas. Então, você vê? Qual o problema? Você quer estudar? Bem. Eu estava pensando se talvez devêssemos estudar coisas que não temos experiência ainda. Ih, rapaz. E se estaria ok? Claro. Uh, now. Eu quero ficar com você. Nós temos algum tempo até que a noite caia. Mas quanto eu, passamos algum tempo sozinhos, juntos. Está ficando tarde? Provavelmente deveria levá-la para a estação de trem. Ok. Efeitos sai. Tá, isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Ah, eu acho que eu vou tirar Energy Shower. Para falar bem a verdade. Ok. Não sei quantos boss possuem status ailment. Então, é. Ou personas, no quesito geral. Tá, o que a gente pode fazer aqui? Sojiro e Y. Não temos a Rifumi ainda. Tá, as duas já estão max. Não tenho o que fazer agora à noite. Ah, realmente? Ah, deixa eu dar uma olhada na planta. Eu acho que não vai estar up, né? Porque não faz muito tempo que a gente colocou nutrientes nela. Mas ainda assim, não está saudável. Ah, aqui. O que eu tenho para assistir? Guts. Tá. Só faltam proficiência, kindness e guts, né? Deixa eu dar uma olhada rapidão. É, faltam uns três. Guts meu ainda está no três. Então, eu teria que dar um jeito de melhorá-lo rapidamente. Porém, eu acho que eu quero kindness no máximo. O mais rápido possível e proficiência. Eu sei que o EY tá lá, mas... Ah, meio whatever o EY pra mim no momento. Que eu, né? Eu quero primeiramente kindness pro Sojiro e proficiência pra Haru. Ah... Se eu sair, eu posso voltar, né? Tá... O que a gente tem aqui? Essa questão... Hum... Ah... Deixa eu ver... Aqui... Guts. É, Big Bang Burger. Knowledge, não. Proficiency. Interessante. Theater. O que tem no theater? Proficiency no theater. Proficiency, huh? Ah, eu acho que eu vou então de proficiency no theater. Acho que a melhor opção... Que é três pontos, né? Por causa que eu tenho o craft cinema. Então, vamos lá. A história de um homem que é forçado a quebrar em um apartamento em seu secure apartment. Para pegar sua chave. Ah, entendi. Ele perde... Ah, olha. Parece que esse filme pode ensinar como melhorar sua proficiency. Desde que você terminou de ler Craft of Cinema, eu aposto que você irá apreciar esse filme ainda mais. Bora. Nossa, 1.500 só. Eita. Não era... Não era 5.000? Eu tô na Disney. Possivelmente tô na Disney. Olá, Lester. Você está agora... Não é... Não é 5.000? Não é 5.000? Possivelmente tô na Disney. Não é 5.000? 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 Ele está subindo... As janelas de vidro. Tão sem esforço? Esse cara é muito habilidoso. Eu fui capaz de aprender uma técnica de filtração habilidosa. Graças a Craft of Cinema, eu fui capaz de aproveitar o filme num nível mais profundo. Três pontinhos de proficiência... Tá... Não sei se tá longe, possivelmente não. Mas ok. Nós assistimos até os créditos. Todo caminho até o fim. Muito bem, vamos pra casa. Vamos. Vamos, vamos. Ana. Bom dia. O dia que Haro está sendo enviado está quase aqui. Nós pegamos o tesouro, então deveríamos... Isso deveria... Tudo que devemos fazer é esperar. Tudo que temos, podemos fazer é esperar. Ainda assim, eu gostaria que pudesse fazer algo enquanto isso. Por que não vamos para os mementos hoje? Talvez. Eu não me sinto muito. Eu quero ver se temos algum social link. Você tem algo mais a fazer? Bem, eu não irei te forçar. Se a presidente tiver... Se o presidente tiver meu Deus de coração, talvez nossa reputação irá subir. Iremos receber mais pedidos. Então você quer... Então eu quero pegar as quests que nós temos atualmente. Fora do caminho, por enquanto. Pelo menos. Tudo bem. Uh, podia ter trabalhado no bar da Lala-chan, né? Porque a gente tem uma quest lá. Eu esqueci disso. Tudo bem. Hum... Não é um grande problema. Vamos começar. Bem, então, vamos começar a aula. Nossa aula será um resumo da aula anterior. Senhora Inui, por favor, venha até o salto dos professores imediatamente. Irei para o salto dos professores, então tenho certeza de estudar. Claro. Kakame... Foi gentil o suficiente para nos dar no tempo livre, então é melhor colocar-nos para bom uso. Qual o plano? Uh... Filtration tools, para conseguir proficiency. Ok, vamos... Os é Lock Packs. Parma Pack. Vídeo Liquid Mercury ainda. Oh, mano. Tá, vamos fazer uns Go-Runs, na verdade... Spotlight. For one ally. Limelight. Banished Ball, talvez? O que é isso? Hum... Increase a chance de encontrar demons treasure em palaces. Isso é meio foda. Vamos fazer uns Go-Runs, ou o que seja. Não é necessário, mas... Qualquer coisa, né? Já ajuda. Ok. Um pontinho. Já tá bom. É mais que eu pegaria normalmente, então, e aí? Por que eles fizeram esse anúncio? Quem poderia ter feito esse anúncio? De qualquer maneira, vamos retornar à nossa aula por agora. Essa foi próxima. Kakame nos ajudou a ter um bom tempo livre, entretanto. Foi nice. Ok. Nós temos... O... A Kame. A gente vai ter que recusar ela. Cadê? Pera. Não, é aqui embaixo, né? Cadê Death? É, a gente vai ter que recusar ela agora. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tá, falta só um ponto pra Ana. Falta... Ah, o Morgana é história. Falta dois pro Yusuke. Montos pra ele. Eu tenho que voltar a fazer uma Kete quando der tempo. Quando der, né? Ele aparecer de novo. Bem... Ah... Eu vou dar um vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você gostou pra poder estar aí melhor para os próximos. E se inscreva no canal pra estar dando aquela força pra mim. E estar recebendo as atualizações da timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou, fui!